Ei, domingo agora é você, 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 você Domingo agora, ei, é você Edição 94 do Mastruz da Sorte, dessa vez é você que vai ganhar No primeiro e segundo prêmio tem uma moto Honda Fan CG 125 zero quilômetro Com a sugestão no valor total de 5 mil reais No terceiro prêmio são 6 mil reais em dinheiro líquido de imposto de renda E no quarto prêmio são 2 carros zero quilômetro, 2, 1 no Vivace, são 2 carros pra você Sugestão total no valor de 50 mil reais líquido de imposto de renda E na rotada premiada são 10 smartphone Corra agora e cumpre já o seu Mastruz da Sorte, na edição 94, quem ganha é você Ei, domingo agora é você, 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 você Você, 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 domingo agora, ei